O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo o IBGE. Em 2030, o país deve ter mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. E o envelhecimento da população apresenta diversos desafios para o país. Por isso, nessa semana, a gente vai exibir uma série de reportagens sobre o tema. Hoje, a gente fala da importância da atividade física para manter a qualidade de vida na velhice. A expectativa de vida aumentou nos últimos anos. Para as mulheres, a idade média é de 79 anos, enquanto para os homens, 72. O crescimento indica melhorias nas condições de vida e saúde da população. Mas para ter um envelhecimento saudável, é necessário seguir algumas recomendações básicas. E praticar atividade física regularmente faz parte dela. Mudar a mentalidade para ser ativo é fundamental. Porque ele vai ter melhora em todos os índices de saúde, como índices de glicemia, colesterol, pressão arterial. Então, isso tudo a gente tende a melhorar. E, além disso, a atividade física melhora as competências diárias. Realmente, que essa pessoa, no envelhecimento, ela possa ser mais independente. Mas a tarefa dos dias de poder sair da cama, levantar de uma cadeira, são coisas que são muito importantes na vida das pessoas. Então, a atividade física, além de tudo, vai melhorar a imunidade, ou melhora N situações que vão impactando ao longo da vida e que ela vai melhorar muito durante esse momento. A prática de atividade física é fundamental para o envelhecimento de qualidade. Previne o aparecimento de doenças, melhora o sistema imunológico e fortalece os músculos, o que é fundamental para a prevenção de quedas. Manter essa força física, como a gente estava falando, é extremamente importante para ele fazer as atividades diárias e para que ele não tenha essa queda, ele tenha a redução desse índice, o que é extremamente grave para um idoso ter uma queda. O hábito de praticar esportes, além de fortalecer o corpo, traz outros benefícios, como a melhora do humor, disposição e até da interação social. A quantidade de gente que eu conheço aqui, nessa academia, a socialização que eu tenho aqui, é maior talvez até que se eu somar todos os outros lugares que eu fiquei na vida. Então, eu tenho muitos amigos e conhecidos e pessoas, todo mundo se trata muito bem, a gente sempre tem um grupo de pessoas que a gente sai e faz jantares e faz festas. Então, para mim foi ótimo. Isso aí, eu acho que é qualidade de vida. Para quem ainda é sedentário, a dica é começar aos poucos. O importante é não ficar parado e melhorar a qualidade de vida. É começar, é realmente vir, vir para uma academia, procurar um lugar para estar iniciando, dar de preferência sempre com o auxílio de um profissional. E junto com isso, o que são mais indicados? Hoje, a gente tem vários estudos mostrando que o ganho de força para idoso, ele é um índice muito importante na sobrevida dele, dele viver mais.